Olá, meus caros amigos e amigas, seguidores do canal Acelera Export. Bem-vindos a mais um conteúdo aqui do nosso canal. Meu muito obrigado a você que nos prestigia e que curte o nosso conteúdo, que compartilha. Meu muito obrigado. Para você que está chegando aqui agora, deixa eu me apresentar. Eu sou o professor e trader internacional Carlos Moura e esse é um canal de comércio exterior e que foi criado com um único objetivo. Disponibilizar conteúdo de qualidade para contribuir com o desenvolvimento da cultura do comércio exterior aqui no Brasil. Seja para quem quer exportar ou para quem quer importar. O conteúdo de hoje é ligado à questão jurídica, à questão aduaneira do comércio exterior, tá certo? É sobre interposição fraudulenta. Talvez você já escutou falar sobre isso, mas não sabe o que é. Como é um assunto interessante e que pode proteger você, principalmente para quem faz operações de importação, nós decidimos fazer esse conteúdo para que você conheça mais e não tenha problema nessa área. Então já dá teu like agora nesse conteúdo, se inscreve no canal, compartilha, tá certo? Visita nosso site acelerexport.com. Lá você tem os cursos da Academia Acelerexport e logo após a vinheta, você vai assistir esse conteúdo, tá? Para colaborar com o teu trabalho. Assista o vídeo até o final. Então, pessoal, vamos começar a nossa videoaula de hoje. O assunto é esse aí. Interposição fraudulenta no comércio exterior. O objetivo é que você entenda as regras aduaneiras vigentes para evitar os riscos dessa infração contra o erário nacional. A interposição fraudulenta, tá bom? Bom, nesse vídeo eu vou passar para você a caracterização da interposição fraudulenta e as consequências jurídicas. Vamos falar a respeito também da base legal do processo de importação via trading, porque muitos confundem a interposição fraudulenta com o processo de fazer a importação via trading. Depois nós vamos falar do processo de importação por conta e ordem, o processo de importação por encomenda. E para concluir o conteúdo nós vamos falar sobre o papel legal de uma trading company no processo de importação, tá bom? Então, ó, primeiro, talvez você já tenha se perguntado, realizar operações de importação via trading company é interposição fraudulenta? Eu posso afirmar para você que isso é um mito, porque uma trading company tem base legal para funcionar. Agora, vamos procurar explicar para você a partir de agora a base legal da interposição fraudulenta para que você entenda a questão realmente jurídica. Então, a interposição fraudulenta está caracterizada e descrita no inciso 5 do artigo 23 do decreto-lei, de um outro decreto-lei, 1455 de 1976, tá? Ele configura, tá? O que é a interposição. E aí, isso também está detalhado no regulamento aduaneiro, que eu tenho aqui nas minhas mãos, e que você pode comprar para entender mais das leis que regem o comércio exterior brasileiro. E eu vou ler para você rapidamente o que diz na lei, tá certo? O que diz na lei é o seguinte, tá? Considera-se dano ao erário, o erário é o tesouro público, né? As infrações relativas às mercadorias, logo, a interposição tem a ver com mercadorias, estrangeiras ou nacionais, na importação e exportação. Logo, a interposição fraudulenta pode acontecer também na exportação, não só na importação. Na hipótese de ocultação do sujeito passivo, do real vendedor, comprador ou do responsável pela operação, através do que? Mediante fraude, simulação, inclusive a interposição fraudulenta de terceiros, tá certo? Então, tem a ver com ocultação. Ocultação do que? De quem realmente está fazendo a operação com o objetivo, obviamente, de burlar o fisco. Fraude, apresentar algo que não é legal, tá certo? Ou mesmo deixar de apresentar, porque a fraude não é só mudar algo, é não apresentar, é fraudar o processo, é omitir simulação e aí sim gerar um documento fake, um documento que não existe para enganar o fisco, tá certo? Ou mesmo mudar, maquiar o documento, enfim, vários tipos de simulação que existem. E isso que é importante, com a intenção dolosa, ou seja, de causar dano ao erário público, essa que é a questão, tá certo? Outro ponto importante é a formação de grupo econômico com fins de lesar o erário. Esse é outro ponto crucial do assunto, tá certo? E qual é a sanção, pessoal, da interposição fraudulenta? A multa de 100% do valor da carga, que corresponde ao perdimento da mercadoria. Quando a Receita Federal imputa, faz uma notificação de interposição fraudulenta, a mercadoria fica presa até que se resolva o processo. Ela não pode ser feita a declaração de importação, ou seja, não pode ter o desembaraço. A mercadoria fica presa na aduana, tá certo? Eventualmente, depois do processo ser concluído, a Receita Federal pode decretar, tá? Um fiscal pode decretar a inaptidão do radar, ou seja, você não poder mais fazer exportações ou importação. Mas, em alguns casos, quando a empresa se configura de fachada, uma empresa que chama de laranja, né? Pode também a Receita Federal decretar a inaptidão do CNPJ em casos extremos, tá certo? Então, é isso. Bom, agora, pra que que foi criado, tá certo, essa legislação? Essa legislação foi criada pra combater o crime do contrabando, do descaminho e da lavagem de dinheiro e do tráfego internacional. Vou explicar rapidamente o que é cada coisa dessa. Contrabando. Contrabando é você movimentar mercadorias na importação e exportação que não são lícitas. Por exemplo, você importar um animal, um inseto, uma cobra, que não tá autorizado pela aduana brasileira. As drogas, tá? Enfim, ou mesmo roupas que não estão legalizadas pra serem importadas aqui no Brasil, medicamentos, tudo isso, um produto que não está autorizado ser importado ou exportado, é contrabando. Descaminho tem a ver com os impostos, é você querer lesar o erário público para pagar menos impostos, tá certo? Então, subtrair é lesar, glosar o erário público com relação aos impostos. Lavagem de dinheiro é, através do recurso ilícito, por exemplo, do tráfego de drogas, tá? Maquiar uma operação de importação e exportação para lavar o dinheiro. E o tráfego é você fazer qualquer operação, por exemplo, que não está autorizada pelas leis brasileiras. Por exemplo, tá muito popular hoje o cigarro eletrônico. Importar cigarro eletrônico é tráfego, não está autorizado, tá certo? Muito bem. Outra coisa, evitar a informalidade, por isso foi criado o radar e burlar os canais de parametrização que a aduana tem. Canal vermelho, canal amarelo e o próprio canal cinza, que corresponde, por exemplo, à interposição fraudulenta. Evitar a glosa de tributos aduaneiros, como eu já falei, através de empresas laranjas, né? E como deveria ser o processo, pessoal? Deveria ser assim, ó, tem um exportador que está no outro país, faz o embarque e o desembarque da mercadoria, né? A parte de agenciamento de carga. A aduana verifica, tá? Se está pagando todos os direitos, impostos e taxas. Você tem um importador, esse importador distribui para o mercado, ou seja, seus clientes. E esses clientes, eventualmente lojas, vendem para o cliente final. O consumidor final. Isso é o processo normal. O problema acontece aqui da interposição, ó, entre a aduana e o importador. Cria uma empresa de fachada, que é uma empresa sem estrutura nenhuma, apenas para realmente enganar as leis brasileiras, tá certo? Ao erário brasileiro. Então, esse é o problema, tá certo? Muito bem, indícios que um grande jurista, o doutor Riscado Júnior, ele colocou, listou aqui vários indícios que a Receita Federal imputa como interposição fraudulenta. Por exemplo, a vinculação entre importador e adquirente, entre importador e exportador. Desde que não tenha, tá? Um contrato firmado para esse fim, como são o caso das trainings. Isso pode denotar. Mas com o contrato, isso já cai. Aportes financeiros feitos pelo adquirente em favor do importador, em datas muito próximas. Isso no passado era, conotava a interposição. Hoje em dia, já muda um pouco de figura. Outro ponto importante, o importador de fachada. Esse sim, é claro, a interposição fraudulenta, como eu expliquei no slide anterior. Outra questão aqui, o curto espaço de tempo entre o desembaraço e a remessa da mercadoria para o adquirente nacional. Está mudando, porque hoje com o próprio processo de OEA, a agilidade está sendo demandada. Logo, esse assunto do curto espaço de tempo já não é visto como no passado. Depois, aí sim, margem de lucro do importador, nula ou irrisória. Obviamente, uma empresa como a Trading, ela tem que ter uma margem de lucro. Ela não pode fazer tudo isso sem ganhar, tá certo? Comunicações mantidas entre o adquirente e o exportador. Porque se tem a Trading, quem deve fazer o contato comercial com o exportador é a Trading, não o adquirente. Tá certo? E é isso que também criava indício. E por último, a ascendência do adquirente sobre os aspectos da importação. Isso também chamava bastante atenção. Inclusive, quando tem a fiscalização, os fiscais da Receita vão atrás dos e-mails e eventualmente questionam esse relacionamento. Tá certo? Bom, agora vamos falar de um processo de Trading. Qual que é a base legal para você tirar esse mito de que fazer isso é interposição fraudulenta. Primeiro, na instrução normativa da RFB 1861 de 27 de dezembro de 2018, estabelece os requisitos e condições para a importação por conta e ordem e por encomenda. Então, você já vê aqui, depois, isso foi alterado pelo INRFB 1937 de 2020, faz dois anos apenas. É onde isso altera a possibilidade de você poder receber os aportes do adquirente na operação de forma total ou parcial. Tá aqui, no artigo 3, considera-se recursos próprios do importador por encomenda, valores recebidos pelo encomendante, pré-determinado a título de pagamento total ou parcial. Então, é totalmente legal hoje fazer isso. E como deveria ser o processo? Você tem o exportador, depois o agente de carga, a doana vai fazer esse processo de conferência, e a Trading Company e o encomendante, eles estão juntos no processo. Logo, os dois têm que ter o radar. E depois, a Trading disponibiliza a mercadoria para o encomendante, e esse passa aos seus clientes. Tá certo? O que uma Trading faz nesse processo todo? Primeiro, coordena toda a questão da doana, legislação, documentação, licenciamento, despacho. Verifica a logística com relação aos tempos, o transit time, frete, seguros, armazenagem. Depois, recolhe todos os tributos devidos, inclusive, pessoal, a interposição fraudulenta tem mais a ver com você cercear a fiscalização e enganar o FIS do que mesmo não pagar tributos, principalmente na importação. Normalmente, os tributos são pagos, então a interposição tem mais a ver com a questão de cercear as informações, de lesar a Receita Federal de controlar, do que mesmo a glosa de impostos. Outra coisa, finanças. Então, toda a parte de estimativas, precificação, controles, redução de custos de importação, porque algumas Trades estão em estados que têm uma política de ICM diferenciada, você consegue ter esse acesso. Então, pessoal, como funciona uma operação agora para o Conte Ordem? Primeiro, o importador é a Trading. No caso, o Buyer, que é o comprador, é o adquirente. Tá certo? E o BL, a Trading, é o Consignee, e o Notify é o adquirente. Agora, o que é importante em uma operação por conta e ordem? A importação deve ser feita com recursos financeiros antecipados pelo adquirente. Agora, qual é o detalhe? Os recursos têm que ser do adquirente. Então, ele tem que ter capacidade financeira para fazer isso. E a Trading, ela funciona como prestadora de serviço, faz toda a gestão logística. E tem que haver um contrato entre o adquirente e a Trading, tá certo? Para realmente, isso é fundamental para não configurar o crime de interposição fraudulenta. Esse é basicamente o processo por conta e ordem. E o processo por encomenda, tá? Que é um processo bastante utilizado pelas Trades. Primeiro, a fatura comercial, a Trading, funciona como importador, não muda nada. Só que a figura do comprador muda para a palavra encomendante. Ele passa a ser o encomendante, o que também no contrato vai estar escrito. No BL, o consignatário é a Trading e o Notify é o cliente encomendante. Agora, aqui também tem que ter o contrato entre a Trading e o encomendante. Ambos têm que ter o radar. E a importação, no caso da encomenda, é feita com recursos próprios da Trading Company. Agora, o que a lei, a instrução normativa 1937 diz, que é de 2020, que eu citei há pouco? Que a antecipação dos recursos pode ser parcial ou total pelo encomendante para a Trading. Então, é um mito também achar que isso não pode ser feito, essa instrução. E todos os links dessas leis e instruções normativas você vai encontrar no campo de comentários desse vídeo. Tá certo, pessoal? Bom, e para concluir, tá? Qual é o papel legal de uma Trading nesse processo? Por isso que é totalmente diferente de uma empresa de fachada. Olha tudo que uma Trading faz. Ela habilita a sua empresa, por exemplo, no sistema radar. Ela dá assessoria aduaneira para que você entenda tudo como funciona, como eu estou explicando aqui. Assessoria tributária, tá? Porque aí tem a ver com a classificação das mercadorias. Planejamento fiscal para que você possa realmente fazer melhores operações e mais econômicas. Estruturação da operação logística, que é muito importante. Isso envolve muitos custos. Planejamento estratégico do negócio. O desenvolvimento, porque tem a ver com o abastecimento da sua empresa. Gestão do processo administrativo de importação e ou exportação. Gestão de canais de parametrização para o controle aduaneiro. Então, ela que, no caso de um canal amarelo ou vermelho, presta os esclarecimentos em primeira ordem para a autoridade aduaneira. E gestão do processo de armazenagem e distribuição dos produtos. Tudo isso uma Trading faz. Logo, ela, além de ter base legal, ela presta esse serviço. Obviamente, não é uma empresa laranja. Laranja é outra coisa, né? Agora, pessoal, se você quiser se aprofundar na questão da interposição fraudulenta, eu sugiro que você assista um webinar da Comissão Especial de Direito Aduaneiro da OAB. Lá, os doutores Diego Roubeiro, Carlos Daniel e o doutor Marcos Rossi, que é o secretário dessa Comissão de Direito Aduaneiro, eles, durante uma hora e vinte, aprofundam em detalhes tudo sobre a interposição fraudulenta. Tem um link aqui, assista, tá? E você vai saber mais. Mas eu espero que esse conteúdo já tenha servido para você, tá? Dá teu like agora, compartilhe esse vídeo com muita gente, é muito importante que a gente aumente o conhecimento nessa área, tá certo? Nos acompanhe nas redes sociais e eu comento que eu faço parte da Câmara de Comércio Exterior de Campinas e região. Faça parte, entre em contato conosco, tá certo? E nos vemos no próximo vídeo, sempre com um conteúdo que faça diferença para você que quer exportar ou importar, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo. Tudo de bom.